Meus amores! Hoje a gente vai preparar um pãozinho de batata doce que fica muito semelhante a um pãozinho de queijo tipo pão de queijo aquele Minas, sabe? A gente vai preparar hoje, só que a gente não vai usar queijo é um pãozinho, não é vegano porque a gente usa ovo, mas é um pãozinho sem queijo, só que com a textura muito igual então espero que vocês gostem da receita de hoje, deixa nos comentários lá no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube da LFTV nesse vídeo que tá lá, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa receita e também comentem sobre outros ingredientes que vocês tenham ideia pra colocar aqui nesse pãozinho durante o preparo que dá pra vocês colorirem dá pra colocar cenoura, beterraba, que eu fiz de batata doce e ficou uma cor de batata doce mas dá pra vocês brincarem muito com as cores e quanto mais cor no alimento, mais saudável, mais nutrientes ele tem, certo? Então não deixem de acessar as minhas redes sociais também pra pegar outras receitas tem mais de 500 receitas no meu aplicativo, no meu blog, no meu Instagram, certo? e uma cozinha linda e maravilhosa com móveis planejados, vocês também encontram na moda de cozinha oficial todos os utensílios que eu vou usar no preparo dessa receita, vocês encontram lá, tá certo? Então, bora começar! Então vamos colocar a nossa mão na massa, produzir pãezinhos de pão de queijo mas não é pão de queijo que a gente nem queijo tem aqui mas vai ficar na textura de pão de queijo só que o pão é de batata doce que é um carboidrato do bem muito indicado pra você que quer treinar bem que você malha, um lanche saudável também a batata doce é espetacular nesse sentido então a nossa mistura, a nossa receita ela é simples e ela é bem rapidinha eu tinha em casa, na geladeira, disponível já um purê de batata doce você pode ter em casa um purê de batata inglesa eu não indico muito a batata inglesa por a questão do tal do índice glicêmico, né? O que é que é isso? é o carboidrato simples que se você não tiver uma atividade intensa de exercício físico aquilo ali pode sim virar uma gordura uma gordurinha, uma gordurinha ali, aqui e aí acabar engordando mesmo mas nesse caso, o purê de batata doce é super indicado então se você tiver na sua geladeira, pode usar ele purê de abóbora também dá certo purê de cenoura então o purê que você tiver na sua geladeira disponível, você pode usar eu esquentei o purê porque pra gente usar o polvilho fazer uma misturinha bem legal e ficar na textura de pão de queijo pra gente conseguir modelar tem que tá quente, tá bom? então o meu purê, ele tá na... vou tocar aqui com o dedo pra vocês verem ele tá macio, bem macio e tá mais pra morno quente do que pra morno frio, tá bom? é assim que a gente precisa dele e a gente vai misturar todos os ingredientes primeiro eu vou misturar o purê de batata doce com o polvilho doce, tá certo? a gente tá usando o polvilho doce aqui que é o que faz o pãozinho de queijo é um ovo azeite de oliva quatro colheres de sopa pega a receita, minha gente na descrição do vídeo desse mesmo vídeo que tá no YouTube da LFTV e também nas minhas redes sociais eu deixo lá disponível pra vocês a quantidade exata de cada ingrediente mas nesse caso é tão simples e tão rápido porque vão aí, ó... ele precisa só ouvir mesmo e gravar então purê aqui eu tenho duas xícaras de purê de batata doce que eu vou colocar aqui agora na nossa tigela linda, inclusive moda de cozinha tá de parabéns quando eu chego lá na moda de cozinha pra pegar os utensílios pra gravar pra vocês tem tudo, tudo, tudo de cozinha e essa tigela é de lá então vamos começar aqui bom, purê de batata doce ó como ele tá bem macio eu amassei com o amassador mesmo de batatas polvilho doce um ovo azeite de oliva alho ralado vou usar dois alhos aqui pra temperar o nosso o nosso pãozinho dois alhos ralados adoro alho adoro, adoro, adoro pronto e e olha que lindo esse moedor e vou temperar também com sal e pimenta preta olha esse moedor maravilhoso também encontrei lá na moda de cozinha um pouquinho de orégano e foi minha gente agora é só misturar tudo primeiro eu vou começar com a colher e depois com as mãos mais um pouquinho de azeite de oliva a massa fica um pouquinho pesada sim como tá quente a gente precisa que ela esfrie um pouquinho pra gente conseguir modelar tá bom? então eu vou deixar dez minutinhos na geladeira pra gente poder modelar com as mãos dez minutinhos na geladeira tá bom? pronto agora tá perfeita a textura tá até geladinho ó como fica sabe quando você percebe que tá perfeito quando você toca ó e não vem nada no dedo nada, nada, nada tá muito boa o que que eu vou fazer agora agora é pra enrolar os nossos bolinhos nossos pãezinhos de batata doce besuntar a mão com azeite de oliva é a melhor opção do mundo e aí agora a gente vai pegar uma porção de bola ó gente como fica incrível bolinha mesmo ó galera me pergunta muito se pode congelar pode congelar sim eu já fiz essa receita no Instagram no aplicativo vocês fazem a bolinha e coloca numa assadeira e coloca no congelador depois vocês destacam né essa bola e daí vai tá dura no caso vai tá congelada e coloca num saco pra não ocupar tanto o o congelador então a gente fez aqui a bola eu vou enrolar com um pouquinho de não vai lá não vou colocar por cima aqui ó vou colocar aqui fica meio molinho mas quando assar vai ficar aquele pão gostoso e grande eu vou colocar um pouquinho de linhaça por cima fica lindo assim então vamos preencher aqui toda essa assadeira e depois é forno depois 20 minutos no forno já quente e seu pãozinho vai tá lá todo lindo e maravilhoso depois de 20 minutos no forno olha como ficou os nossos pãezinhos de batata doce fiz uma parte a outra parte que sobrou da massa eu enrolei em bolinhas e fiz o que? congelei crua tá bom? as bolinhas cruas não cozinha pra depois não assa pra depois congelar congela as bolinhas cruas e aí na hora que você for servir é só colocar no forno que nem pão de queijo tradicional que você compra congelado no mercado agora é só desenformar quer dizer tirar daqui desse papel manteiga e servir então gente aqui está o nosso lanche da tarde super delicioso um pãozinho de batata doce e a textura tava falando aqui com a produção fica realmente muito semelhante dá um close aqui ó produção olha isso ó olha isso essa é igual né igual perfeito não tem queijo o que que dá essa textura essa liga é o nosso polvilho doce e espero que vocês tenham gostado da receita de hoje acessem esse mesmo vídeo lá no youtube da LFTV pra vocês pegarem a receita completa desse pãozinho de batata doce sigam passo a passo congelem porque dá uma quantidade bem bacana dá pra vocês dividirem duas, três porções pra vocês servirem pra vocês pros seus amigos pra familiares pra festa aniversário encontros daí pra qualquer situação tá bom e é uma receita super saudável vocês viram que a gente não utilizou ingredientes como posso dizer assim de ingredientes que não fazem tão bem né tudo aqui super saudável e delicioso espero que vocês tenham gostado até a próxima semana com outra receita muito deliciosa beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto